Bom dia, tudo bem? Gente, ó, tô aqui ó, na frente da pousada, olha que charme, aqui ó, Vila Egos, e agora eu vou tomar café da manhã, aí a gente vai tá dormindo, vamos fazer um esquema que a gente sempre faz, a gente faz chamada de vídeo pelo WhatsApp, vou secar aqui pra ficar esse fundo bonito, a gente vai fazer a chamada de vídeo pelo WhatsApp, quando a gente não traz a bagagem tônica, a gente faz isso, porque ela tá dormindo e tá capotada, e o café da manhã só tá às 10, então a gente tem que correr, vou botar um cafezinho, a pousada, gente, é um charme, um charme, amei. E aí Gente, olha quem acordou, vamos, aqui é aqui que tem o pipiu, filha, aqui? Ai meu Deus, ai meu Deus, é lá, filha, fala, gente, eu vou comer um ovinho, e depois a gente vai lá fora passear, tá bom? Tá? Vem, vamos lá que o papai toma suco de laranja, corre, 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 vamos tomar suco, Olha lá, papai, olha lá, papai, o que que eu vou comer? Ó, você até gosta de que? Guinho, você quer queijinho? Quer iogurte? Da noni? É o balão. É o balão, filha. Você quer iogurte? Quer amor? Vamos lá pegar, vem cá, comecei. Gente, vem aqui no Jordão, gente. É muito gostoso. Hoje a gente deu super certo. O Gineiro ligou a chamada de vídeo do WhatsApp, Espera aí que ela já fugiu. A chamada de vídeo do WhatsApp e a gente ficou olhando ela. Aí quando ela saiu, vim, vim, vim aqui. Vem, amor, vamos. Quando ela acordou, aí ela falou, não caiu, não caiu, não caiu, gente. É uma dica pra quem não tem papel eletrônico e quer deixar a criança dormindo ainda mais uns minutinhos. Agora eu vou tomar café, viu? Beijo. Oi, pessoal. Domi? Espera aí que o meu parceiro não viu. Domi? Gô. Gô, gente. Olha lá. Você até tá coberta com as bonequinhas dela. A gente tá indo numa fazenda, chamada Fazenda Toriba. E lá tem interação com os animais na fazendinha. E aí a gente vai ver como que funciona. Pela internet tá dizendo que é 50 reais e em outros lugares tá dizendo que é 40. Aí eu vou confirmar direitinho e faço o preço pra vocês. Lá tem coelhinho, cabra, ovelha, cavalo. E essa fazendinha, eles fazem a própria tradução de alimentos da Vim pra o hotel. Que é o hotel Toriba. E ele fica pertinho do Parque Tarunduru. Eu tinha falado com vocês e eu não sabia se a gente ia ou não. Tarundu. Tarundu? Tarandu. Eu falei com vocês que eu não sabia se a gente ia nesse parque ou não. A gente optou por não ir nesse parque agora, que ela tá pequenininha. Por quê? Porque as atrações de lá são pra criações mais velhas. E aí eu acho que um valor bem alto do ingresso é pra você curtir com a externa. No caso, ela teria só um brinquedo que é aquele dentro da bola que fica na água. Que a gente já tentou uma vez, ela não quis brincar. E o cavalinho. Mas aí a gente escolheu essa da fazendinha. E a gente mostra pra vocês. Vem curtir com a gente! Chegou, meu povo! Aperta todos os dias, das nove até as quatro da tarde. De segunda a sexta-feira, 40 reais inteira e 20 reais a meia. Sábado, domingo e feriado, 50 reais inteira e 25 a meia. De janeiro a julho, 50 inteiro e 25 a meia. Agora, bora lá! Uhul! Vamos ver! Quem que é, filha? Gente, a gente já achou aqui o ganto. Olha lá, filha! Olha lá o galo! Filha, olha o patinho bebê! Olha lá o patinho bebê! Aqui! Olha o patinho bebê! Gostou? Cuidado, filha! Cuidado! Olha lá! Aqui, vem ver, filha! Aqui! Aqui! Olha o patinho bebê! Vem ver, amor! Vem ver! Olha lá! Ele entrou na casinha dele. Olha quantos, amor! Gostou? Chama! Fala, vem, coquá! Vem, coquá! Olha o galo! A galinha! A galinha tá bebendo água! O que que ele tá fazendo? Olha lá, filha! Você ganhou! Como que funciona, amor? Nossa! Ele come na mão! Vem, amor! Ele come na mão! Olha lá! Põe no chão! Tá! Segura! Deixa ela dar pra não! Segura! Olha lá, filha! Dó, filha! Dá na mão pro patinho! Dá milho! Amigo, isso! Joga pro patinho! Faz assim igual o papai, ó! Faz assim igual o papai! Assim, ó! Pega! Olha! E... É o Teté! É o Teté agora! Vai! Té! Tá! Ó o porco! Noque, 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 noque! Ah, filho, o pintinho! É bebê, filho! Aqui, ó! Pequenininho! Ó o patinho! Vem, patinho! Vamos dar pra ele daqui, amor! Vamos dar pra ele! Tá, filmar pra mim? Vem, filha! Aqui, ó! Aqui! Vem! Tô, filha! Cala! Vem ver, patinho, bebê! Vem com o copo, bebê! Aqui, filha! Aqui, ó! Tô aqui! Olha, filha! Aqui, ó! Vem! Vem, filha! Faz igual o papai, hein! Aqui, ó! Oi, galo! Oi, galo! Vem, galo! Galo, ó! Vem, galo! O galo é bonito, né, filha? Olha o tamanho desse galão! Olha, amor! Esse é o seu galão! Você pode pegar na mão? Não sei, não! Joga no chão! Você vai morder, ó! Joga no chão, amor! Mordei! Ah, não! Esse não é seu! Olha! Olha! Tá! Vem! É o galo! O galo é grandão, filha! O papai com medo de dar! Ai! O galo, ele tá comendo a folha! É devagar, viagem! Quem que tá aí? O galo! O galo, cadê? Ah, na minha idade, filha! Quem é? Olha o colinho, menino! Ah, filha, menino, coelhinho, menino! Ah! Olha lá, filha! Fala bem, coelhinho! Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Oh, que... Oh, que amor! Filha, vem cá, mamãe vai pegar você no colo! Olha lá! Olha lá, filho, porquinho da Índia! Ops, não tá focando! Foca, foca, foca! Aê! Que lindo, filho! Ele é bebê! Olha lá, que pequenininho! Manda beijo pra ele! Manda! Olha lá! Quem mais a gente vai ver? Oi! Olha lá! Que nem, filha! É o porquinho da Índia! A gente vai dar comidinha pra ele! Vamos dar comidinha, filha! Dá comidinha, porquinho! Já estão alimentados! Filha, eles querem ficar no cantinho, ó! Aqui, mamãe! Filha, aqui! Tá! 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 Dá pra ele! Tá, dá pra esse grandão aqui, ó! Tá! Segura! Isso! Olha lá! Tá! Tá! Você não quer! Esse já comeu! Dá pra esse aqui, ó! Olha lá! Olha, filha! Ele tá comendo o que você deu! Olha lá o papai! Ah, amor! Ele tá comendo com você, minha vida! Essa é a casinha dele! É lá! Ele lhe rouba debaixo da casa! Olha esse! De pequenininho! Olha, deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Calma, calma! Viu? A papai controla as coisas! Tô comendo com o outro lá dentro, papai! Olha aí! Achou, mãe! Embaixo! Espera, deitou! Achou, filha? Vai, filha! Vai, filha! Achou! Olha o bebê aqui, filha! Aqui, ó! O pequenininho! Você abaixa e espera pra ver se... Viu? Segura! Aqui, ó! Coloca aqui, assim, ó! Tranquilinho! 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 Tranquilinho, 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 tranquilinho! Ah, sinta! Sinta pro coelhinho comer! Olha, vem o coelhinho comer! Fica comigo! Ai, eu venho! Ah, filha! Ele é muito gostoso! Passa a mãozinha nele, filha! Passa a mãozinha! Ah! Que legal, gente! Olha lá! Ai, que fofo! Olha a caminha da papá! Vem pra isso, filha! Pode passar a mãozinha nele! Ah, filha, ele é fofinho! Segura! Ele é fofinho! Ele é fofinho! Ô, se mandou do céu! Ai, ele pulou! Olha lá! Tem que estar com o coelhinho, porque ele fica mais... Tranquilinho, quando tá comendo o coelhinho! Tranquilo! Vem! Vem, coelhinho! Eu vou dar uma folhinha pra você! Aqui, ó! Uma folhinha! Ah, amor! Aqui, filho! Olha aqui o coelhinho no coelhinho do papai! Olha aqui o coelhinho bebê! Olha lá! Cadê, papai, coelhinho bebê? Olha lá! Filha, dá uma folhinha pra ele! Tá! Dá pra ele, filha, aqui, ó! Tá, amor? Isso! Ah, gente! Muito legal essa experiência, né, filha? Assustou com a mãozinha! Dá, filha! Pega um coelhinho no colo! Mamãe vai colocar um no seu colinho, pode? Ó, segura o coelhinho! Isso, segura! Coelhinho macio, filha! Que legal da tia pula! Que delícia! Dá pra ele! Dá na boquinha dele, filha! Muito fofo! Olha aí! Muito fofo! O que tem que fazer? Não, amor! Ela é só... Faz carinho nele! Essa? É, o coelhinho! Vou pegar ela pra cá! Vem, vem, tá? Vem, vem, tá? Ó, essa aqui é chupru! Olha lá! Olha lá! Deixa eu mostrar! Deixa eu mostrar! O coelho só bate aqui Awww, que fofinho Você quer comidinha? Quer pegar um coelho? Não Isso Sei lá Foi engraçado, bate a pata Amor O que aconteceu? Ele lambeu? Olha a pata do amor O coelhinho lambeu Awww, eu sigo com ela de manhã mais linda Ela foi um alixone Não é, ele foi dar beijinho Ele lambeu Pacatá, pacatá Pacatá no porquinho Fala tchau, gente Olha lá, uma voquinha Gente Já estou amando Que experiência legal A Esther está amando A Esther está delirando Quem é que está aqui? É outro coelhinho Filho Olha lá Olha lá, o coelhinho Ele está lambando seu dedinho Está cheirando seu dedinho Gente, aqui Vou explicar para vocês como funciona Amor Amor Pega ela aí Funciona assim Tem várias casinhas Tem várias casinhas Está vendo? Aí eles dão uma ceixinha Para você com a comidinha E você pode entrar E interagir com os animais E o cara também tira foto da família Ali embaixo São lugares para fazer piquenique Tem rede de descanso Agora a gente vai ver o bode Filha, quem está aí? Quem é esse grandão? É o bode Como que o bode faz? Olha lá O bode Fala oi, bode Cadê a língua dele? Olha o olho dele Olha o olho dele Olha o bodezinho lá Tem um pequenininho Olha o tamanho desse bode A gente sabe que era bode Ela tão grande assim Que lindo A Estéia já foi para o outro Tchau Bom dia Bom dia Olha lá embaixo Tem mais Ó Zinho O que é? O que pode dar? É o feno Segura filha Nossa Que espalmeado O Zinho está com muita fome Você não toma café da manhã? Fala para ele Filha Você não mamou? Não mamou o Zinho não? Você vai dar para ele? E o outro lá São os bodes Ah Essa daqui é a cabra É a minha Você vai dar para ele? Vai dar para o bode? Tá Tô bode Ele tá comendo isso Pega mais filho Aqui no chão Para dar mais para ele Isso Pega Fala Tô bode Ó bode Vem bode Vem comer mais Olha lá Olha a linguinha dele Vai pegar Isso Dá comidinha para ele Né filho? Ele tá com muita fome O bode O bode Isso amor Caiu Caiu Ó Tê tê é ótima alimentadora Os bode vão ficar gordinhos Ai filha Você é uma figura O que o bode faz filha? O bode ficou com medo O bode tá Não filha Ele tá conversando Não precisa ter medo Vem ver Olha lá Ele tá cantando Vem ver Vem ver Olha lá A mãozinha Vem Olha 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 lá filha Vem Ai filha Viu? Ele tá conversando Olha Olha Opa cavalinho Segura Segura Nossa Vai lá Você vai mais pra frente Cuidado Cuidado a mão filha Não tem medo não Vai que dá mais um pouco Mais um pouquinho Esse aqui Vai Olha lá papai te ajuda Vai Papai ajuda você Vai Vem aqui o cavalinho Vem aqui o cavalinho Olha o dentão do cavalinho Olha o dentão Meu Deus Você já escovou o dente o cavalinho? Ela é rápida Ela passeia rápido Né? Que nada você dá Tipo já fiz Bora partir pra outra Bora pra outra Bora explorar Achou Yuppie Achou filha Até o moço Que te conheceu hoje Viu que você é rápida No gatilho Deixa a mamãe te ajudar Vai escorregar Dá mão pra mamãe Dá mãozinha 1, 2, 3 Yuppie Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vem aqui Dá mão pra papai Olha que lindo Gente Ó Vou tirar uma foto Vida Quero uma foto aqui Olha lá A doida da foto Vamos lá Gente Tinha que ter mais uma pessoa Ou eu só filmo hoje Hoje eu só filmei Eu e a Esther Pra filmar nós todos To get it ever Bora lá A gente tá indo na trilha Lá embaixo tem as vaquinhas Simbara Tá soltando Amor aí Tá Eu vou Ver a vaquinha Eu vou Pararatimbom Pararatimbom Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Ver Olha A ponte A ponte Do rio que cai A ponte A ponte A ponte A ponte Minha princesa linda Vamos subir Vamos subir agora Vai Vamos subir Váquinha Cadê você Estou aqui Estou aqui Para te Ver Ô vaquinha Cadê você Eu vim aqui Estou Pra te ver Achamos Achamos a vaquinha Oi papai Nossa O que será que é ali Ovelha negra Ovelha negra Olha lá O amor O patinho Olha lá Filho O patinho Tomando banho Tá tomando banho Viu Tá Água No laguinho dele O que a gente vai dar De timidinho O que a gente vai dar Vamos perguntar Para ele Acho que é feno Olha lá Achou A vaquinha Não Vem Vem E aí Bom dia Bom dia Bom dia Tudo bem Qual a comidinha que dá Feno Vamos lá Vamos lá pegar Com o tio Olha quanta ovelha O boi Bebê filha É uma mini vaca Olha lá É uma mini vaca É uma vaca adulta Olha aí Filha Uma mini vaca A língua dele é roxa A língua dele é roxa É a salinha A língua dele é roxa É Eu vou pegar mais com o tio Tudo bem Que raça que é Todos os minis Eles são desenvolvidos em laboratório Só que porém A mini vaca Eles costumam usar a raça jersey Como base Como o jersey é um pouco menor Ele tem que fazer Muitas alterações no gene deles Seja mini vaca Mini horse Mini porco São todos em laboratório Ai que legal A ovelha é essa filha Aqui ó Do outro lado Comida para ovelhinha Isso vai Que legal A ovelhinha Acabou? Esse é do cocó Esse é do cocó Tá vendo? Lá em cima É do cocó Vamos lá em cima O pato Vamos lá em cima Ver o patinho então Tchau Celinha Olha lá Os patos estão vindo Joga aqui ó Joga lá Joga lá Foi esperto Pegou cara Joga mais O patinho O patinho Filha Olha lá Que lugar mais lindo O papai vai jogar Joga papai Um, dois, três e Yuppie E vai jogar em família Vai Um, dois, três e Já Que legal Olha o patinho Patinho Olha gente Que linda Gente Olha Bonito Vem pato Cabeça Verdezinha Vem patinho Vem patinho Tá legal Uhul Vai Vai É Ah Isso é prática Cuidado filha Com a ceixinha Filha Olha esse pato Filha Ele tem um penteado Gente É mole Acabou? Dá pra esse Dá Isso Dá Tá vendo? Isso é mais objetivo Vem 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 patinho Vem Vou eu Vou eu Vou Vou Ih Pega filha Segura filha Pega Pega ele Isso Aí Filha Pega Segura ele Na mãozinha Isso Que amor Mamãe Não vai pegar outro? Não Esse daí é o grandão Esse é mamãe A mamãe A mamãe A mamãe Não consegue pegar Tem que ser um pequenininho Viu aqui Ó Gente Aqui dentro É Tem um pouquinho De comidinhas Temos sorvete Água Suco Tadinho Bolo Pão de queijo Sanduíche natural Torta Que eu vou nessa Que eu sou dessa E o que mais temos aqui? Bora ver Temos Decorações Tudinha E Tem também Uns chocolatinhos Ó De petisco Não tá incluso no valor Tá? É a parte Então se você quiser fazer um lanchinho Só dá uma paradinha aqui A gente vai tomar um pouquinho aqui agora E comer alguma coisa Né filha? Ali fora também tem outro carrinho Já já eu filmo pra vocês E ela foi Vai tomar sorvete? Não Não dá pouquinho? Tá gostoso do sorvete? É esse papai Hummm Sim Talvez até Gostoso? Hummm É de chocolate Gente Com biscoito Mais 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 Gostou Ah Mas assim Filha Quem é filha? Quem é filha? Eu não ponho uma ursinha filha É o porco Aqui não pode Lá é buraco Tem que esperar o tio Olha lá Uau Que grandão Vem ver papai Uau Filha O que ele tá fazendo? Ele tá brincando na lama Olha lá o outro ali bebê Olha lá Escondido Escondido ali atrás Olha lá filha Aqui ó Olha e pega ela no colo Pra ela ver Gente tem vários Olha lá em cima Lá em cima tem mais Tá escondido O porco bebê Olha lá filha Que bom gelada Lindo O que ele tá fazendo aí filha? O que você tá fazendo aí? O que ele tá fazendo filha? Ele tá o que? Gente ela sentou ali e falou Ele tá escondido Devagar devagar Aqui filha Tá aqui Ela foi pegar o carrinho Gente A tartaruga tá virada gente Virou Ajuda Aqui outra Vamos lá A gente vai lá É a tartaruga filha Ela virou a tartaruga Ela virou Tem que ajudar Tem que desvirar ela lá Tadinha Olha lá Ai o papai herói Olha lá É papai salvou a tartaruga filha A gente acabou de passar por aqui Olha que legal Aqui ó É o hotel que eu falei pra vocês Hotel Toriba Do lado Tem o vagão gente Sanduíches gourmet Olha que coisa linda Outra dica também de passeio Por aqui Olha o trim filha O vagão E a fazendinha é ali Agora a gente vai mostrar Lá pro outro lado Uhul Dá tchau papai Tchau papai Uf Que lindo né filha Agora é vez do papai Vem papai Uhul Fala tchau pessoal Se inscrevam no nosso canal Se inscrevam no nosso canal Deixem o seu like Sigam a gente lá no Instagram Arroba elo.ribeiro E sigam a Esther também Esther.tterribeiro Se inscrevam no nosso canal Uhul Gente amamos E aí amor Curtiu? Muito Muito legal Ó Curti muito E a Esther curtiu mais ainda Estou ali comendo Uma batatinha Te deu Comida na mão Pro pato Pra galinha Pro coelhinho Porquim da índia Cabra Carneiro Que mais? Vaquinha Sobre 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 O batatário E o pavão Não alimentamos né É Foi muito legal Vale a pena A opção de comida Que não tem muita coisa Mas ele tem espaço Pra você poder fazer piquenique Se você quiser Só que eu vou dar Uma outra dica Pra vocês Eu vou dar Uma outra dica Pra vocês Que a moça Deu agora Tem pra você Conhecer O hotel Que é aqui do lado Você paga 50 reais A entrada E aí depois Fica com Consumação Lá dentro E tem Café da manhã Tem almoço Que mais Qual o nome do hotel Toriba Toriba No hotel Toriba Tá bom E eu acho legal Também Ela disse Que você pode Sair de algum serviço No spa Então eu não tenho certeza Relacionado A piscina Brinquedos Pode A parte diária De lazer Pode Aí fica a dica Pra uma próxima vez Vem vida Quando a gente voltar Aqui A gente vai ver também Olha lá Que legal A gente está em Namacem Quiriri Bora Brasil Bora E eu até te amou Gente Você até chorou Pra sair Valeu muito a pena